Existem duas maneiras de se ganhar dinheiro investindo em FIIs, certo? A maneira número 1 é ganho de capital e a maneira número 2 é ganho de renda. Ganho de capital significa ter lucro com a compra e venda de uma cota de um fundo imobiliário. O que é uma cota de um fundo imobiliário? Imagina o seguinte, o que é um fundo imobiliário? A estrutura jurídica de um fundo imobiliário é a mesma estrutura de um condomínio. Então vamos fazer um link para explicar rapidamente o que é isso. Um fundo imobiliário nada mais é como um edifício, certo? Um edifício. Imagina estar no edifício, o edifício tem vários apartamentos, o edifício tem um síndico, todos os donos dos apartamentos moram nesses apartamentos e aí esses moradores têm que pagar o condomínio todo mês. Uma parte do condomínio é o pagamento para o síndico pelo trabalho que ele faz como síndico, certo? Um fundo imobiliário é exatamente a mesma coisa. O fundo imobiliário é o edifício, os apartamentos são as cotas, ou seja, são as partes do fundo imobiliário. Então se um fundo imobiliário tem 10 partes, o que acontece? Se eu comprar uma cota, eu vou ser dono de 10%, de 1 sobre 10, 10% daquele fundo imobiliário, certo? Então tem essa divisão. E o gestor profissional é o cara que, para quem a gente vai dar o dinheiro, a gente vai comprar a cota do gestor, certo? Desse fundo imobiliário. Pegar esse nosso dinheiro e aí ele vai comprar imóveis. Ele comprando imóveis, coloca esses imóveis para alugar, certo? E aí ele nos consegue dar uma renda mensal. Isso é ganho de renda, ou seja, aluguel dos imóveis do FII. Lembrando, qual a grande vantagem? Isento de imposto de renda. A gente não precisa pagar imposto de renda. Então quando eu invisto num fundo imobiliário, todo mês pinga na minha conta, de forma, todo mês pinga na minha conta o aluguel dos imóveis do FII.